O amor de Bahar e Hates enfrentam uma ameaça mortal e é arrastado para a beira do abismo. O desespero de Sinem dá lugar a uma perigosa admiração. A decisão de divórcio de Mehmet Emir faz com que Fulia perca todas as suas esperanças. Sente-se disposto a morrer em vez de viver uma vida sem ela. Dias muito difíceis aguardam a família de Mirti na colina Gelinsic depois de Efusun fechar a porta na cara de Nurã. Sakine quer ajudá-la no além e convencer Efusun. Efusun, no entanto, não tem consciência dos problemas em que se meteu sem saber. Será que Efusun, que agora decidiu traçar um novo rumo para a sua vida, conseguirá manter-se sozinha? Depois de Hates e Bahar se depararem com um perigo mortal, decidem apagar a palavra separação das suas vidas. No entanto, uma ameaça que os persegue como uma sombra não os deixa em paz. Efusun sente-se feliz por ter alguém apaixonado por ela pela primeira vez na vida. Mas esta felicidade não dura muito tempo. Ao ver a filha a brincar com o fogo, Nurã não tarda a intervir. Para Efusun, desta vez o inimigo é a sua mãe, a pessoa mais próxima. As-Rei, por outro lado, responsabiliza-se pela separação de Fulia e Meimet-Emi. Tem de escolher entre o amor que teve durante anos e a sua consciência. Enquanto Nurã lutava para sobreviver, todos, incluindo Mijela, lutaram juntos pela sua recuperação. Atormentado, Efusun acusa Rulia de tentar matar a sua mãe. Ele jurou tornar o mundo difícil para ele. Rulia abre as portas da mansão para que ele a perdoe. Hates e Bahar tentam ajudar Sinem, que está a ser violada pelo marido. Não sabem como as suas boas intenções os levam por um caminho sombrio. Um segredo há muito escondido é revelado na mansão Atã. Meimet-Emir, chocado com o que soube, sai de casa. O amor entre Efusun e Ismael também começou a florescer. Mas Efusun, que experimenta estes sentimentos pela primeira vez, tem dificuldade em acreditar que alguém a ame verdadeiramente. Mijela está determinada a denunciar a morte de Yuzu Vaga. Revelar todos os segredos depende de algumas frases da sua boca. A polícia está do outro lado da linha. A recusa de Mijela é evacuar a rasta Nurã e Efusun para um beco sem saída. Não têm escolha a não ser fazer o que for preciso para o deter. Hates, por outro lado, cumpriu a sua promessa a Ba'ar e arriscou a sua própria vida para salvar Elias da prisão. O fogo está na ponta do barril. As armas são disparadas. O tempo parou para Ba'ar. Rulia está pronta para acabar com Efusun com o que vai aprender com Bezá. Desta vez a ira de Rulia é mais forte do que nunca. Desesperado, Efusun refugia-se em Nurã, sem saber que estava a arrastar a mãe para um fim trágico. O dia do ajuste de contas, porque Hates esperou durante anos para vingar a sua família, chegou finalmente. Hates aprendeu a vingança com a vida e o perdão com Ba'ar. E Edibatã espera em desespero pelo seu fim inevitável. Elias, que se sacrificou sem pensar para salvar a sua família, finalmente partilha o seu remorso com a sua irmã. Mijela, que descobre a verdade sobre Ba'ar, não aceita participar nas mentiras de Nurã e Efusun. A verdade começa a aparecer um um. Ba'ar está a derreter dia após dia com a tristeza de Elias. Hates, que está a tentar cumprir a sua promessa a ela, vai encontrar-se no meio de um perigo mortal, enquanto luta para que a justiça prevaleça. Nenhum crime fica impune. A justiça está agora em jogo para Efusun, Nurã e Elias. Sakine encontra-se no mesmo vórtice e acaba atrás das grades ao lado da sua vida após a morte. Nurã e Efusun não sabem que muitos outros pesadelos os esperam lá dentro. Desta vez, eles próprios sentirão o sabor do mal. A maior apoiante de Ba'ar, cujo mundo desabou quando toda a sua família foi presa, voltou a ser Hates e uma dura batalha legal começou. A alegria de Rúlia, que grita vitória na mansão da família Ataã, não dura muito tempo. Rúlia aprenderá o que significa perder entes queridos com uma lição muito difícil que virará toda a sua vida de cabeça para baixo. Ba'ar e Ataã se estão fortemente interligados. Mas a vida une Ba'ar não só ao homem que ama, mas também à sua mãe. Ba'ar, que já não consegue tolerar Nurã e Efusun, vai viver com a Jhre. Embora a Jhre dê tudo o que tem por Efusun, a profunda separação entre as duas irmãs deixa agora desconfiada. Começa a questionar se Efusun é a sua filha. Efusun, que planeia regressar à mansão, atinge um hard rock. Rúlia não se renderá às suas ameaças. As rodas começam a funcionar e o chefe do departamento de homicídios, Ismail de Mirca, inicia um processo que vai virar a vida de todos de pernas para o ar. Efusun, Elias, Nurã e Sakine estão a caminho da prisão. Não só as palavras de Atais, mas também a raiva de Ba'ar atinge Efusun na cara. E a mentira da gravidez de Efusun não é a única verdade revelada na noite da Ena. Já não é possível a Ba'ar permanecer calada ou calma perante o que aprendeu. A reação de Mehmet e Amir é extremamente dura. Rúlia não perde esta oportunidade que há muito espera. As portas dos Ataãs estão fechadas não só a Nurã, mas também a Efusun. Quando Efusun descobrir que Ates resolveu tudo graças a Satil, o inferno vai explodir na colina Gellinzig. Ates, por outro lado, tenta voltar a depositar esperança no coração de Ba'ar e prepara-lhe uma grande surpresa. Porque agora não tem ninguém além um do outro. Elias, que ficou devastado com a saída de Ba'ar de Istambul, vira agora às costas a Nurã de uma vez por todas. Vendo que a saúde de Elias está a piorar, Nurã percebe que não tem outra escolha se não garantir o regresso de Ba'ar. Efusun, que soube que Nekati está vivo, fica confuso sobre o que fazer por medo. Informa Sakine sobre a situação com a intenção de proteger Satil, mas não consegue calcular que, ao dar este passo, fará com que todas as mentiras sejam reveladas uma após outra. Ates, que fica a saber dos esquemas de Efusun, está determinado a trazer estas mentiras à luz e a fazer com que Ba'ar pague a pena mais severa pela injustiça feita a Ba'ar. Entramos num caminho tal que a verdade a todos atingirá como uma bufetada na cara. Chocado com a decisão de Ba'ar de ir para Ankara, Ates está determinado a responsabilizar todos por esta separação, um no um. Fulia, que está em defeso entre Meimet-Emir e Ejre, está agora cansado desta guerra. O apoio e a atenção de Meimet-Emir num momento inesperado tornam-se para ele um novo raio de esperança. Nurã e Efusun, que planeiam usar a partida da primavera em seu próprio benefício, iniciam os preparativos para o noivado. Mas as coisas não acontecem como esperavam. O fogo ensina-lhes a uma lição muito pesada. Elias, que não suporta ver a sua família em pedaços, pagará o preço por esta situação. Ba'ar pode agora ver claramente que a dor no seu coração não cabe nesta cidade. Ele não tem escolha a não ser seguir em direção à sua nova vida. Efusun jogou o seu último trunfo. Ele está de olho em tudo o que pertence a Ba'ar. A sua última mentira para encurralar Ates, a quem não conseguiu, e forçá-la a casar, foi a gravidez. No entanto, Ates, que não aceita perder Ba'ar mais uma vez, não desiste do assunto e arrisca tudo para trazer o fio de Efusun para o mercado. Ba'ar, que está cansada de carregar tanta dor, toma uma decisão muito importante de colocar a sua vida num novo caminho enquanto esta lhe escapa das mãos. Meimertemir e Asré ficam abalados com a notícia do Neto, mas o verdadeiro problema que espera por Asré é o ódio de Fulia alimentado pelo desespero. Nurã, por outro lado, está a tentar construir o futuro de Efusun com base nos sonhos de Ba'ar. Ates, que rejeita uma vida sem Ba'ar, espera agora que ela faça uma escolha. Ba'ar confronta mais uma vez todos por Ates e protege o seu amor. Quanto a Nurã e Sakine, assim que a sua dor começa a diminuir, ficam horrorizados com o regresso de Nekati. Não sabem em que tipo de inferno as suas vidas se vão transformar. A mansão dos Ataãs também está a fervilhar por dentro. Com a sabedoria da mãe.